A CIDADE NO BRASIL Episódio de hoje, O Perigo dos Shaqtis Conectados É agora! Formação Mandela! Vejo que ainda resta um pouco de som em vocês. Parem, por favor, vocês vão estar morrendo! O Morão, não marcha, mandado não! O Morão, não marcha, mandado não! Leiga, o Rei Carla! Ilma, o Rei Dragão! Yoga, Rei Celestial! Jurado, Rei Shura! Formação Mandela! Mandela! Garotos persistentes, nenhum ataque surtirá efeito contra mim. Acala nada de fudomia. Formação Mandela! A face do pássaro selvagem! Formação Mandela! A face do dragão! A face do pássaro selvagem! Formação Mandela! Formação Mandela! A face do tigre! Mas isso é impossível. Eu fui atingido pelo golpe. Eles estão bem mais fortes do que 10 mil anos atrás. Formação Mandela! A face do leão! Droga, eles estão mais fortes do que eu pensava. Formação Mandela! Formação Mandela! Formação Fácil! Junta! Numa só! En玉as! É o seu fim! É E é invencível destino! Nós vencemos! É claro! É só ter coragem que a gente consegue! Seus idiotas! Que monstro é esse que depois de levar um golpe de informação mandala ele... Desta vez vocês conseguiram me tirar do sério! O soma dele continua igual! Pensaram que com o somazinho de nada de vocês conseguiriam vencer o grande acalanata de Fudomio! Seu maldito! Agora que Vishnu está petrificada não existe ninguém no mundo celestial que possa enfrentar o soma negro das forças de Azra! Eu vou te pegar! Sinto o choque entre duas forças poderosas e antagônicas de soma! É perto daqui! E pelo visto aqueles garotos estão todos vivos! E aposto como estão combatendo a tríade do demônio! Vamos ajudá-los! Salas! Salas! Vá ao encontro deles e ajude-os! Mas... e você Mayuri? O que pretende fazer? Vou ao Palácio Celestial para preparar o caminho! Ao Palácio Celestial? Os Guardiões são nossa única esperança de derrotar Indra! Não podemos deixar que os generais que guardam o Palácio os impeçam de prosseguir! Mesmo que não consiga limpar todo o caminho, vou fazer o possível! Mayuri! Não me diga que você está pensando em lutar contra todos os generais do Palácio! Sozinho! Você está louco! Mesmo sem os Guardiões, o Palácio conta com uma tropa considerável de generais! Mas da forma como o Mundo Celestial está se deteriorando, não temos tempo a perder! Salas, quando encontrar os Guardiões, diga para entrarem pelo Portal Jinko! Faça tudo o que puder para ajudá-los! Mayuri! Não se preocupe, Salas! Eu não morro tão fácil! Promete que vai se cuidar, promete? Eu estaria aguardando no Palácio! 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 Eu nunca me diverti tanto como agora. Só lamento que Visto não esteja aqui para ver o sofrimento de vocês. Queria ver a cara dela. Maldito! Maldito! Aconteceu de novo. Por que? Por que fico paralisado? O Rei Dragão de 10 mil anos atrás também se levantou inúmeras vezes para tentar me atacar. Agora, eu me lembrei que tenho um acerto de contas com você. Se você não tivesse feito aquilo, eu poderia ter vencido Vishnu. Eu fico satisfeito em poder fazer o acerto de contas com o Rei Dragão mais de 10 mil anos depois daquele dia. Agora é o seu fim. Eu não sei do que ele está falando, mas se ele guardou isso por mais de 10 mil anos, deve ser um cara bastante obstinado. Caras obstinados? Não fazem muito sucesso com garotas. Vejo que conseguem se levantar. Não podemos morrer enquanto não libertarmos Vishnu e salvar o mundo celestial da destruição. Os seus propósitos são elogiáveis, mas saibam que por mais que vocês tentem, não conseguirão impedir a inevitável destruição do mundo celestial. Miserável! E logo, logo, o mundo celestial se tornará um mundo dominado pelo soma negro do povo de Asha. Chorato! Você ainda tem a grande missão de acabar com o Indra. Não pode deixar que o matem, não pode. Protejam-se! Você está bem, Chorato? Esse é o primeiro. Ei, Chorato! Vou começar por você. Maldição! Chorato! 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 Morra! Quem está aí? Não, Max, a mandar botar não sobatar em um chitinho. Droga! Salas! Muito bem, vejo que eu cheguei aqui. É a mesma que atrapalhou o Kundalini. Você até que é bom nisto, cara. Pelo visto, é mais um peixinho que eu terei que matar. O inferno será melhor se tiverem mais companheiros. Mandarei todos os cinco juntos para o inferno. Venha a mim, Shakti do demônio Kundalini. Venha a mim, Shakti do demônio Tray-lo. A tria de unida. Vingará a batalha de dez mil anos atrás. Essa não é o Shakti de Tray-lo e Kundalini. Não pode ser. Treia de unida do demônio. Treia de unida do demônio. Não. Os Shaktis se uniram. Os Shakti de Kundalini e Tray-lo se sobrepuseram ao Shakti de Akalanata. Nossa, eles grudaram um no outro. Eu não acredito. Yeah! Então vamos ver o quanto ele ficou forte depois disso. Irão sentir na pele a força da tria de unida enquanto caminham para o inferno. Nossa, o que é aquilo? Ele está emitindo uma soma muito poderosa. Não há de Samandaba, Zaradan, Karan. Explosão de fogo do inferno! No! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não vou deixar que ele a mate, Salas. O poder de Shuro! Shuro! Essa foi a sua última cartada, seu morto vivo. Agora, prepare-se para ser o primeiro a partir. Fuja, Shurato! Shurato! Malmati, Samanda, a bazar da Ankara. Morra de uma vez. Explosão do fogo do inferno! Não! Salas! 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 Obrigado.